Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver mais desse cara na levada do ponte do Vênus E aí, 3, 2, 1, virada! Já vi que ele quebra padrão, né não, esquisito? Falaram que quem tem olho claro sempre é bonito Ah, eu não entendi, faço hip hop, olho claro e feio, ele é o Bob do Harry Potter Nossa senhora, com certeza, olha o MC, ah não, é um fiscal de beleza Aí, olha o meu camarada, vem o bagatai e vai acabar aqui virando piada Ainda bem que tu sabe qual a minha profissão no improvisado, sou fiscal de beleza e o Dimas tá multado Vou pro rap, vou explicar, tá fugindo que o Julio é retrucar O Dimas tá multado, pelo visto esse cara aqui tá enganado Ele é igual o guardapau, eu vou falar, pode multar à vontade porque eu sei que não vou pagar Tudo bem perante a gente, só se garante depois de ter taxado de indigente Na moral, essa é a verdade, vai ser sempre indigente no rap sem identidade Você tá rimando mal, multado é sujeito a guixo Com esse preço tá ali ruim, tá sujeito a lixo Aí, calma meu parceiro, vai ter que melhorar pra tentar levar pro terceiro Bota a mão pra cima aí, levanta a mão Geral, bota a mão pra cima, geral, 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 geral Ó, 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 ó Você tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai gastar Só tem duas opções, qual que cê escolherá Vai gastar ou vai morrer, vai morrer ou vai gastar Vai no UOU, UOU, UOU Eu, 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 eu Ganhei o primeiro round, nem eu acredito Até porque não faço um freestyle bonito Esse cara aqui deve ser um monte de agito Cê é ruim no freestyle, tá do B3P pra puxar o grito Aí, ninguém entendeu que tu atacou agora, essa é a verdade Essa rima que o Beria Sulit já mandaram na primeira fase Então eu vou falar, isso não é clássico Se tu mandar essa rima de novo, tu pede música no Fantástico Legal, só que agora não é fantástico, eu sou sensacional Aí, esse cara não é normal, tá vindo aqui rimar tudo doido pra cada gente intelectual? Não, pelo contrário, eu sou um cara da zoeira, essa é a verdade Ainda bem que tu tem a sensação que tu perdeu e tomou um chocolate Só pra você, entendeu, seu garoto Mas tenha tortuguita aí, eu sou um bom garoto Nossa, muito bom, mas essa rima é muito porca Ah é, esqueci, ele não é banda bruto A rima é muito porca, lembrando, ele é muito triste Na verdade não, você que não entendeu o que eu tô dizendo A minha rima é minha porca, você que tem um parafuso a menos Na moral, eu vou te dizer Aí, quando eu rimo a sério, você vai ver que eu boto pra fuder Marcha Convocar o homem Ele vai puxar A minha rima A palavra dele, ele apareceu Sempre vai tá desencaixado se o B13 for puxar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas eu só brotei pra puxar porque vieram convocar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro O parafuso a menos Eu acho que ele sumiu E agora tá na procura de recompensa pra todo o Brasil Olha só Como a ideia desse cara foi tosar O parafuso que sumiu Cuidado, pode tá aí na sua busca E de papo a esse cara te inscria Bagulho é batalha de MC Essa porra não é padaria E eu vou te falar no meu mano Esse papo aí foi esquisito Bagulho de queima no rosca La L infinito Pelo visto esse cara Ele é tão um pouquinho inteligente Lembrou do La L infinito Aqui é La L pra sempre Goé meu camarada Essa não vai constar Goé Sua rosca onde que foi parada? Aí ó Calma aí Ele ainda falou que eu era inteligente Eu falei que era La L infinito Ele falou É aqui sempre? Eu não entendi Meu mano Goé é a viagem Deu pra entender Empiroca de caminhão Tu faz suco de garagem Nada a ver Nada a ver Nada a ver Na verdade meu parceiro Essa aí não consta Eu acho que tu passou das contas Aqui Aí Até porque agora Eu sou MC Esse tipo de rio Acabei de perceber Que não é um estilo pra mim Realmente Assim tu tá de sacanagem Que se tu continuasse falando isso Os cara te prendia por viadagem Calma essa rima Eu vou explicar Viadagem culposa Quando a intenção de mamar Vai 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 Vai